Olá meus amores tudo bem com vocês meus amores hoje eu vou estar vindo aqui para trazer uma receitinha para vocês tá e antes de mais nada se você é novo aqui no meu canal se inscreva ativa e deixe o sininho e compartilhe o vídeo com seus amigos e e não esqueça de deixar aquele like para o canal aí tá pessoal e bora para receita a receita de hoje tá eu vou estar fazendo uma moela tá para vocês aqui ó eu já deixei ela cortadinha aqui para poder ver melhor né cortadinha ela já tá limpa bem lavadinha tirei aquelas coisinhas dela às vezes muitas pessoas não gostam né de moela mas porque às vezes também não eles não sabe também o jeito de fazer e tem todas essas coisas né e eu cortei elas todas assim ó tá vendo e ela tá assim é dessa corzinha aqui porque eu coloquei é vinagre na água mas só pessoal agora eu vou colocar ela na água fervor para a gente pô poder colocá-la na pressão tá e aí pessoal eu cortei aqui do três pimentinha balão para pôr também né e meio pimentão vermelho aqui eu triturei quatro dentes de alho e vou colocar molho shoyu tá bom aqui ó na nossa receitinha aí se vocês quiserem colocar o pimentão também não tem problema eu ia também colocar o amarelo que eu acho muito bonito que eu gosto mas eu não tenho ele hoje só tem um vermelho então vou fazer com esse mesmo tá bom então vamos lá bom a água já está fervendo aqui vou aumentar o fogo e depois ela dá aquela escaldada pessoal aí na hora que ela ferveu já tiro escorro ela aí a gente já vai para a panela de pressão tá bom a gente coloca ela lá quentinha aí a gente já volta aí então meus amores ó eu já escaldei ela e olha ela diminui muito ó tá bem pequenininha e aí a gente vai colocar agora ela na panela de pressão tá aí aqui eu tenho um quilo tá bom de moela e então meus amores aqui já tô aquecendo a panela de pressão né aí eu vou colocar uma colher de banho já vou pôr no alho eu triturei porque quando tem bastante alho assim aqui em casa eu faço aquele lá batido né ainda eu não fiz o sacolão então eu não comprei bastante alho nossa desculpa o barulho aí pessoal no feriado hoje nesse dia que eu estou gravando então aí você já viu né pessoal aí pra cima e pra baixo andando fazendo esses barulhos de moto e carro desse jeito que eu vou dar uma misturinha aqui ó adorando aí vocês colocam o tempero que você quiser eu vou colocar um pouco ó de colorau e aí a gente vai colocar a água ela agora né eu vou colocar um pouquinho aqui ó e aí vai ficar sol e não tem nada muito certo pra pôr essa câmera senhora deixa eu ver e dá pra ver melhor agora né vou colocar o pimentão pimentão pimentinha balão orégano é a gosto tá aqui eu vou colocar o pimentão aqui eu vou colocar sal temperado vou colocar um pouco porque vale molho chão né aí eu vou dar cuidado pra não salgar tá muito bonito vou colocar aqui pessoal mais ou menos aí uma colher tá e aí e aí e aí não esqueça de deixar o seu like tá pessoal se você estiver gostando aí da receitinha já deixe seu like aí compartilhe com seus amigos comentem aí também comentem tá até cobrir só tá porque pegar a pressão ela vai rapidinho não sei se tá bom de sal é mais um pouquinho aí vocês vão acertando no sal aí tá que eu tenho medo de pôr muito por causa do molho shoyu prontinho pessoal ó eu tenho impressão que tá escuro essa aqui mas tá dando pra ver né agora vou tampar na hora que ela pegar a pressão aí a gente deixa aí uns 30 minutinhos aí a gente já volta tá meus amores ó vamos ver aqui ó olha ficou do jeitinho que eu queria mesmo tá ó meus amores ficou bem sequinha olha que bonita ó aí vou colocar um pouquinho de cebolinha aqui um pouquinho ela fica ela fica antes dela fazer o processo dela né de ferver essas coisas todas aí cozinhar ela fica bastante mas depois que vai para a panela né pessoal lá só dá mais cortadinha do jeito que eu fiz ó aí então meus amores eu vou colocar no prato pra gente experimentar e a gente já volta hein vai deixando seu like aí então vamos experimentar então meus amores vamos na parte boa né que é ó experimentar eu amo olha pessoal começou chover hein então meus amores olha olha que bonito fica uma delícia pessoal o pessoal aqui em casa gosta não liga não sabe eu adoro vou fazer daqui uns dias também para você o pezinho também que eu gosto e eu vou fazer meu pezinho hummm pessoal uma delícia meus amores meus amores se vocês gostou do vídeo dessa receitinha não esqueça de deixar o seu like aí compartilhe com seus amigos e comente aqui também tá se vocês gostaram se vocês gostaria que eu fizesse aqui e eu estarei aqui colocando nos vídeos tá bom meus amores então até a próxima um beijão tchau 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 tchau